Nossa, uma vez a minha mãe chegou do trabalho mais cedo, eu tava ouvindo essa música muito alto na caixa de som, bem nessa parte que a mulher tá gritando horrores, eu fiquei morrendo de vergonha. Por que você não gosta de jogar Jacare e Irelia? Por que eu não gosto? Vocês já pararam pra pensar que isso é tipo você perguntar pra uma pessoa que não gosta de suco de uva, por que você não gosta de suco de uva? É gosto! Eu gosto de jogar de Ziggs, de Heimer, e eu gosto de suco de uva também. Mas é gosto, cara. Não tem... Eu não tenho como te dar uma resposta elaborada, porque eu não tenho. E não é pra eu não gostar de assassino, porque eu adoro jogar de Ziggs... Adoro jogar de Fizz, eu adoro jogar de Echo, Eu gosto razoável de jogar de Leblanc, que eu não jogo normalmente porque eu acho muito estressante, mas eu acho razoável jogar de Leblanc. Só porque eu não gosto desses bonecos. O que eu posso fazer? Ai, joga de Zed, joga de Piaço. Toma suco de uva então! Não é ser grosso, eu tô respondendo a pergunta, que eu não tenho uma resposta elaborada. Eu não gosto porque eu não gosto. Urbanitários. Eu vou jogar de Pop. Tá, vamos pensar num champion AP que a gente pode jogar no top, porque eu acho que o Jove deve ir de Zed. O Jove joga de Zed, mid, não é? Ah, não, se pegarem Lulu, se combate Lulu com Karma. Misericórdia, acho que seu... Nossa, acho que é impossível jogar de Karma contra Jax. Ferrou, ferrou. Nossa, já sei! Meu Deus, o que eu uso aqui? Na cidade... Triunfo? Nossa, isso aumenta a minha energia, né? Mas acho que o Shen já tem muita energia, não precisa. Eu acho. Ah, eu tô sem skin! Ah, era pra estar de Conquistador, não era? Não é Shen de Conquistador que usa? Imagina, Shen tá dando mágico, tem Zac também, tá de boa. Eu jogo de Shen no Aranta, tudo bem. O que começa? Por que eu não tenho W? Eu não posso usar W? Começa de Taut, começa de quê? O que minha passiva faz? Posso congerir uma habilidade, Shen serve o escudo. Não sei se começa de quê? Acho que começa de quê? Shen chama, por isso espada e Asaka. Inimigos com 3 escolhidos. O próximo 3 de ataque Shen causou 10, mas... 5% da vida má... Por isso que Shen é broken. Misericórdia. Bom, vou pra o quê? Vou chamar minha espada. Dia da visão isso aqui, não ia ser roubado. Quebra ele da porrada! Eu achei que o João vinha vir. Eu disse... Quebra ele da porrada. Eles não são doidos. O que é isso? E aí Contudo Ai, f*** O jogo tá dois também? Tá Ah, tem passiva Estou ceguando Ah Socorro Ah Não tava no range RNG é sorte ou azar? Coisa random Tipo a Wave ter ficado boa pra ele em vez de ficar boa pra mim Sorte Ou no caso azar, sorte dele RNG é sorte ou azar Coisa random Tipo a Wave ter ficado boa pra ele em vez de ficar boa pra mim A 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